Um lançamento milionário, 150 mil pessoas acompanhando ao vivo o Tiago Finch no lançamento do seu novo curso. Seria mais um golpe? 2023 nós tivemos aqui golpe atrás de golpe, aliás, isso sempre foi assim, 2022, 2021, cada vez é um golpe diferente, é criptomoedas, é shitcoin, é cursos mirabolantes, são pirâmides atrás de pirâmides, sempre a promessa do dinheiro fácil, sempre a promessa do enriquecimento, a ganância fazendo as pessoas perderem dinheiro. Mas será que o Tiago Finch também está aplicando um golpe nesse curso? Diferentemente de todo mundo que começa a vender o que sabe, eu, ao contrário disso, fiquei quieto na minha por muito tempo. Até o dia de hoje. Eu sou de João Molevade, uma estadzinha no interior de Minas Gerais, onde todos me diziam que para ser rico, eu teria que estudar e trabalhar como um escravo. Sei que se eu fizesse isso, iria me aposentar com dinheiro que mal daria para comprar os remédios. Querendo provar que todos estavam errados, comecei a compartilhar o que eu fazia, para mostrar que era possível sim ter sucesso fora do caminho tradicional. E hoje, olha só, as mesmas pessoas que me enviam da minha ambição, me enviam mensagens como essas. Além disso, jovens de todo o Brasil começaram a me enviar mensagens de agradecimento. Hoje, somos mais de 2 milhões de inconformados com o caminho tradicional. Na real, eu tenho certeza que tem gente aí do seu lado te dizendo que esse negócio de internet é besteira. É para você tomar vergonha na cara, seguir a manada, passando 5 anos numa faculdade para conseguir um emprego. Eu estou aqui para te ajudar a calar a boca de todas essas pessoas. Primeiro ponto que a gente tem que dizer é que o Tiago Fincher não teve uma origem rica, milionária. Não foi assim que ele enriqueceu. Ele realmente enriqueceu com o marketing digital. Ele foca muito no PLR. Então, ele criou um método para si e aí enriqueceu. E somente depois de começar já a estar rico, ele vai e faz o lançamento primeiro que ele fez em 2021. Foi um sucesso e aí fica esses dois anos sem vender curso, já muito rico, extremamente rico. E agora ele faz esse lançamento milionário e ele utiliza muito bem esse período que ele ficou fora. Ele traz esse momento de escassez, esse momento de que, puxa, eu estou vendendo esse curso agora, mas eu poderia nem estar vendendo. Estou muito bem sem ele, sem a venda de curso, estou rico aqui. Então, ele causa essa sensação de que talvez esteja a última oportunidade para você aparecendo. Mas isso não faz dele um golpista. E ao longo do vídeo, a gente vê que o Tiago Fincher é um gênio das vendas. Ele mostra claramente a riqueza, as mulheres, a liberdade não só financeira, a liberdade geográfica. E tudo isso sem ter que fazer uma faculdade. Tudo isso ele mostra no vídeo, mas faz questão de mostrar que ele teve que se empenhar muito para isso. E todo esse empenho ele parece que nos traz aqui de mão beijada no curso. Então, fazendo o curso, você sim vai ter que se dedicar a essa mensagem que fica. Mas menos que ele, porque ele está te trazendo aqui o caminho de mão beijada. O Google tem uma ferramenta que rastreia a quantidade de pesquisas que as pessoas fazem. Nos últimos cinco anos, olha só o desempenho de curso de marketing digital. Simplesmente já era grande e foi crescendo cada vez mais. Um número muito maior do que, por exemplo, o de vermelhinho aqui, que é curso de investimentos. Só isso. O curso de investimentos, qualquer um que seja, está muito melhor do que curso de marketing digital. que, por sua vez, está maior do que curso mais específico, é investir em ações. Investir em ações poucas pessoas procuram, afinal, investimento em ações demora muito para o retorno acontecer. Então, a procura pelo curso do marketing digital vai ser muito maior porque é a promessa do dinheiro rápido. E vale destacar que a maioria das pessoas que a gente vê falando sobre o curso do Tiago Finch é bem avaliado. Mas o que fica aqui como um alerta, no meu entender, é que essa quantidade de pessoas que estão procurando aqui o marketing digital, no momento agora o PLR, não cabe todo mundo. Imagina quantas pessoas estão fazendo o curso do Tiago Finch. Essas pessoas que fazem o curso do Tiago Finch, muitas delas criam seus próprios cursos. Então, fica um negócio sustentável. Se todo mundo começar a fazer PLR, não vai ter jeito de isso aí dar dinheiro. Diferente do universo de investimentos em ações, que mesmo que todo mundo comece a investir, na verdade são empresas por detrás ali, o funcionamento é outro. O que seria então esse tão falado PLR e do marketing digital? O PLR vem da sigla do inglês, o Private Label Rights, que é o direito de marca própria. É mais ou menos assim. A pessoa vai lá e compra o direito de, por exemplo, um determinado produto. Vamos supor que tem um conjunto de produtos que assim fica melhor nos Estados Unidos de emagrecimento. Então, ele tem lá o remedinho, tem lá o shake, sei lá, um negócio maluco que está vendendo horrores para lá. Eu vou, repatrio esse, compro o direito de marca de utilizar esse produto aqui no Brasil. Eu vou repatriar ele aqui no Brasil. Faço toda a tradução, faço o português, faço a minha campanha de marketing e tudo mais. E aí eu vendo esse produto agora como o meu, porque eu comprei esse direito de marca lá do exterior. Então, basicamente, é isso o PLR. É como se fosse, assim, eu não sou especialista em marketing digital, vou fazer aqui uma comparação meio esdrúxula. Mas é como se fosse o dropshipping melhorado, né? Uma versão 2.0 dropshipping, já que eu tenho umas customizações, eu compro o direito. É algo aqui mais avançado. Só que se todo mundo começa a fazer isso, assim como o dropshipping, daqui a pouco já não vai render dinheiro. Então, fica essa grande questão no ar. Será que o Tiago Finch, com certeza, ele fez dinheiro no passado, mas será que se ele começasse do zero hoje, ele conseguiria fazer tanto dinheiro assim do marketing digital, do jeito que ele fez no passado? Será que o PLR, ele conseguiria ficar milionário? Isso é uma questão muito importante, porque depois que você já tem dinheiro, ele pode até continuar fazendo. Já tem já uma marca gigantesca. Além do mais, ele vende cursos. E esses cursos devem dar uma porrada de dinheiro. Então, as fontes de receita deles é muito diversificada. Então, fica essa questão aqui. Não tenho nenhuma dúvida que ele é um dos caras bons aqui do marketing digital, pelo que a gente está vendo o pessoal falar. Não tenho dúvidas. Não é golpista, no meu entender. Ele é um gênio da comunicação, um gênio das vendas. E provavelmente um cara que fez um curso interessante. Agora, se é possível ficar rico, aí é o grande X da questão. Então, muitos talvez estejam pensando nesse momento que eu estou passando um pano para o Thiago Finch. Mas, na verdade, não. O intuito principal desse vídeo foi mostrar que não é tão simples como parece, mas ele não é um golpista. É sim possível você ficar rico dessa forma, mas não é tão simples. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho que é o mais importante, que é o que eu realmente estou aqui falando que é um erro ele falar isso, é a questão da faculdade. Então, ele diz aqui, incentiva a pessoa a sair da faculdade, a pessoa a não estudar. É um grande erro. Você pode até falar, não é o único caminho. Não é o único caminho mesmo a faculdade. Mas daí você incentivar as pessoas a não fazerem faculdade, eu acho um grande equívoco. A pessoa tem que estudar. Estudo é conhecimento, não é só a profissão. Você não precisa necessariamente exercer a profissão. Aquele conhecimento que você ganhou é único. Eu, no caso, tenho duas faculdades. Eu acabei nunca exercendo uma delas, que é de engenharia de produção. Mas o conhecimento é meu, o conhecimento está dado. A outra faculdade, então, que foi a primeira que eu fiz, que é a que eu exerci por mais tempo, foi um conhecimento muito interessante de lógica, por exemplo. Eu já sempre tive uma lógica boa. Ao fazer a faculdade que eu fiz na FATEC, inclusive, processamento de dados, minha lógica ficou muito melhor. Vocês veem aí nos meus vídeos que eu utilizo muito isso nas ações. Então, é um conhecimento... Qual o preço desse conhecimento? Então, não é só a profissão que você vai exercer. É um conhecimento que fica para a sua vida. Não deixe de fazer faculdade se você tiver a oportunidade. Não pense apenas no dinheiro. Na verdade, tudo na vida é mais do que dinheiro. Inclusive, às vezes, é essa pressa pelo dinheiro que acaba fazendo você tomar as decisões incorretas. E o pior de tudo é que nessa mesma linha de pensamento dele, tem pessoas aí, vamos chamar assim, discípulos dele, que incentivam não só sair da faculdade, como sair da escola. É um absurdo. Não dá, né? Então, cara, não saia da escola de jeito nenhum. E se você tiver a oportunidade de fazer uma faculdade, faça. Vale muito a pena, mesmo que você não vá exercer essa profissão. Não tome como uma perda de tempo. Busque um curso que você gosta também. Pode ser interessante, tá? Esse é o meu recado. Deixe aí o seu comentário. Um abraço e até o próximo. Valeu!